Ah, eu quero que se casasse Descoltou ali no chofre Enfacada na lacoste Nem que a vida te goste E o futuro te assoste Motoro no orfanato O presente no asilo Tô cuspindo o prato Fundamento dos primo Não confunde Elas vão te arrastar Vão te tombar por aí Seus amigos vão se afastar Vai atingir de jeta Vai injetar na peri Vários tempos são da vi Bola na quadra Joga de Coutinho e Rossi Vem que vem Vem que vem Vem que tem Vem que tem Vem que tem Vem que tem Dinheiro de droga Vem sempre de mão beijada Funciona igual escada Cê vê até Cê vê até As crianças ficam sem entender nada As crianças ficam sem entender nada E a velha desbaratinada Sempre foi usada A ideia é congelada Pega a visão Pegar visão meu mano É nóis que tamo É nóis que tamo Lá fora eu sei sim Tão querendo o meu fim IML os ardeiros Resistência neguinho Até meu castelinho Abraçou pra tirar de mim O que cê quer falar mesmo Demorou pode vim Entre um gole e um trago Olhou pro outros lados Com a mente naquela Será que não veio Nascer? Ansiedade que jeito Vários dias correndo Vários contratempos Que vem pra atrasar Medir sua febre Mas aí é o que há Lutar e acreditar Nem tudo está perdido Saudações Mano Fleck Essa é hora é comigo Os menino tão vindo Tem vários pra somar Mas um elo fechado É chegar pra tomar Na ideia na rima Disciplina conspira É o rap operante Londrina City na fita Ae, tá no morro se soa de lação Pra mim satisfação, prazer, sou o Mano Tiago Não apago, não me esmago É ao contrário do que eu trago Um trago no baseado A base baseando os fatos Apeto no fatal fato De fato toma de assalto No palco mão pro alto Que eu to na vibe do show Só vagabundo no ato Style mandando flow Deu mancada na favela Eterno vagabundo Aqui são várias fitas Moscou engatilhou É Londrina criminal No país do carnaval Vai, vai, cai no rai Vai, vai que tem mais É o som da cocaína Não me chama de louco As mina contamina Que louco é muito pouco Maquile ML Da top e flu No bom de luco Bom bom e fica bruto Certo? C-N-Z-O-C-L-Z-S 2-1-0 Do lado de cada UDV E a satisfação e emoção Vindo o gueto sim Muitos que é pouco sobrevivem onde eu vivi Vários semblantes que iludir Ossos Com sabor de ódio Em cada escuridão Dos becos da UDV Triste saber Que é sempre nós que vai perder Enquanto o povo for o mesmo Nós se matando Calcula e divulga o preço Quem tá pagando Em nobre justiça A carnificina Em cada coração Que pulsa o progresso Joelho vai ao chão Na proteção do teto Alguns tão na missão E o bagulho é sério Enfim Eita mundo periférico Em nobre justiça Tem quem dispersa o dão Na carnificina Que arrasta os meus irmãos Em cada coração Que pulsa o progresso Joelho vai ao chão Na proteção do teto Alguns tão na missão No bagulho é sério Frio Nesse mundo periférico Em cada coração Não cabe o que a gente Estou indo Para mais E até a próxima Minha Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri